É rapaziada, Pipi Meita aqui na área e hoje eu vim mostrar o More Legends pra vocês. Pipi, o que é o More Legends? Então rapaziada, o More Legends é um site voltado pro LoL que vai te ajudar a evoluir e consequentemente subir de elo. O site ele é dividido em várias etapas. Tem a parte de campeões que você consegue ver runa, matchup, pesquisar sobre o campeão, runa, etc, etc. Você tem algumas missõezinhas que o site te dá que vai te devolver em ponto e você também tem copas semanais que vai te devolver em ponto. Porra Pipi, mas pra que que serve isso? Mano, com esses pontos vocês conseguem liberar vídeos, análises de partida e muitas outras coisas que vão ajudar vocês a melhorar e subir de elo. O site tem toda uma infraestrutura que vai te ajudar a evoluir. E é isso aí rapaziada, espero que vocês gostem e acessem. O link tá na descrição e é isso, bora pro vídeo. Valeu! Novi Família! Vem pironi na área! Novi Família! Jovi! Tá me ouvindo? Esse jogo eu não vou ofidar. I promise, o cliente do Jovi fecha. Jovi, eu sei que você não consegue falar, mas consegue me ouvir? Então eu vou falar, eu não vou ofidar. Pode confiar, essa rima é pra você. E é isso. Ovi? Aí, amigorone. Alô, não tô zoando. Não estou. Era bait isso? Eu tava bugado. É, obviamente. E aí, tô com quantas possas dessa conta aí? Pim, pê, ô! Ah, ele flechou esse arrombado! Tá me aqui, relaxa. Mano, que iléria cagada, velho. Você ainda ganha o top? Vou jogar safe. Mas eu ganho, tá me aqui. Mano! Ai! Relaxa, Jovi. Tá suado, velho. Nossa, mano, esse maluco é muito cagado, velho. Vocês não tem como perder pra ela. Não é? Não. Caralho? Uhum. E aí, tá azedo? Tengo que puxar o wave também. Caralho, gente, né? Minhou, mano, minhou o game já, velho. Cinco mil de game já minhou, bagulho. Relaxa, Jovi. Leite é nosso. Pô, velho. Preciso de tempo pra fazer gestão. Não consigo pensar em nada, tipo. Isso, Jovi. Não tô mágico, velho. Só farmando a jungle, tipo. Pô, você acha que você consegue gankar quando chegar na próxima wave? É, no top? É. A única coisa que você tem que fazer é desviar da ult dela, mano. Só isso? Aí a gente mata. É. Pra acertar a ult em você, mano, vai azedar. Porque ela tá com muito dano, Jovi. Cara, como que você sabe que eu tô aqui, seu corno? Caralho, velho. Os caras tão gosteando muito o bagulho. Vou perder tudo que eu fiz, velho. Aê, caralho. Toma esse flash aí na ult. Eu vou pegar uma barricadinha aqui. Delicinha. Vem, vem, vem agora, pio. Pegando. Ah, sério, velho? Fiz nada. Não, drag. Não, drag não dá, Jovi. Mas eu vou me fuder lá no top. Não dá, não dá? Ela vai pegar muita barricada, meu. Pô. Mata essa puta. Tá sem flash. Claro, hein. Uh, worth. Cara, tô na automática e ainda tô... Não, você é um deus, Jovironi. Você é um deus, meu mano. Mano, carrega nóis. Jovironi fazendo digestão. Carrega o jogo, Celo. É sério, velho. É um bagulho meu, mas é true. Mano, é psicológico, velho. Não é possível. Não, mano. Funcionou lento, tio. Pior que é meu, mano. Isso aí até acontece. Você vai levar na maldade se eu formar esses golems quando eu nascer aqui, mano? Ah, pimpizado. Tá, golemsada, né, mano? Pô, velho. Se eu precisar muito, pode pegar. Não, precisar não preciso, mas é aquele negócio, né? A gente já vai crescer em cima do cara. Não, velho. Então deixa essa porra aí. Aí, ó. Tirando a pique aqui, ó. Já vi... Caralho, mano. Pô, nasceu o golemsada, você já fez ou não nasceu? Não nasceu. Tá demorando. Aí, nasceu. Posso ir lá, posso ir lá? Pimp, pimp. Nossa, eu vou trocar com ela e pegar esse Johnson aqui, você vai pegar. O Johnson? Eu tava pensando em fazer alto, velho. Não, faz. Só que eu vou trocar com ela e pegar esse cotonete aí, tá ligado? Cotonete? É cotonete, velho. A manga ali, pô. Vida? É mais fácil falar a vida, velho. Ah, esse ele é a maior pussy, tá respeitando muito. É isso aí, caralho. E quando eu tiver flecha de novo, é lá que você cuide. Que é um flecha azul. Jô, virou ali, olha isso. Que, que, que? Pega a brinca. Que isso? Tá tankando a torre, imbecil. Tá me aqui, tá me aqui. A Irelia tá sem TP. Nossa, dava pra pegar outro, eu acho. Não, eu ia morrer. Aí, P, o que você acha do meu visual, careca? Mano, eu te falei que ficou da hora, mano, com a barba. É mesmo, tá? Sem a barba, você tava feio, mano. Tava judiado, mano. Sem a... Tá um cara bonito. Só tem o nariz meio avontajado, mas, pô. Ah, pelo amor de Deus, né? Não, mano, se falar que seu nariz não é grande, é mentira, velho. Que? É o... É o Lorde da ironia, né, Pip? Que isso, mano? Tem o nariz igual, mano. Você já viu o seu, velho? Não, o meu é grande, mas o seu também é, mano. Mas o meu, quando eu sorrio, sobe, velho. Naturalmente, ele é suave. Que isso, gente? Porra, mas o bot trolando ali fica difícil, né, mano? Acho que eu mereci até aqueles golems, mano. Tru da tru. Pra pegar, pra pegar. Tenei dois campinhos ali do humano. Olha lá, olha lá, olha como ele vai. Não tem nada. Tá. O Pironi tá no auge. É o Marupi e o Pironi. Ó, Eleia vai tá aí, mano. Ó, tá descendo, tá no hill. Tá aqui em cima, Jovei, Eleia. Ó, tem aí, tem aí, tem aí. Vou chegar. Pera aí, tá aí. Mano, vou tirar tu pro drag lá, velho. Já vou pro drag ali. Mano... Tem uma tela azul na minha cabeça. Eu achei que a gente ia nisso. E eu achei que eu salvava a Morgana. Eu dei flash stun. Jogar topside agora com o bot. Eu vou... Bot. Esse lobo tá pra jogo? Caralho, Pimp. Você quer me fuder, hein, cara? Mano, tô crescendo aqui, tio. Ô, não era você que tinha... É, você tinha que ficar bot, o bot tinha que ficar top e tal no vídeo. Certo. Ó, Pimp competitivo. É, o próximo objetivo é o barão, né, meu mano? Tamo como? De olho aqui, já. Ó, agora eles atrasaram o recal. Lúcia vai dar B agora. Não vai dar B, não, velho. Vai sim, ele não vai ficar aqui, não. Se ele ficar aqui, ele tem que tomar dive. Vai pro mid, ó. Aí, aí eu peguei uma torre de graça. Pega a torre aí. Manda o salve já pro YouTube. Aí, né, ele já tá nadindo. Ô, a gente pega ela aqui, hein, Jove. Não, 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 não. Dois cara no bag. Dois cara no bag. Aí o dinheiro mudou a cabeça. Pô, velho. Virou esse game aqui, mano, de um jeito insano, tio. Os caras deixaram também, né? Ah, mano, eu tenho uma filosofia aqui. Ô, eu preciso de ajuda, mano. Qual que é a filosofia do Pimp? Sou feia de meter fuga aqui nesse cara, viado. Viu, tá vindo? Vivaço. No auge. Dá o puxa mid e vem embora, puxa mid e vem embora. 100%? Bora. É, tem dois montanhas. Dá uma montanha, dá uma montanha. O Kayn tá sem ult também, viu? Se eu pegar essa aronguinha já que eu fico nível 13, velho. Mano, tem um Jax e uma Akai esse aqui, mano. Bora, 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 bora. Só que eu vou virar no Kayn. Taca, taca. Sim, exatamente. Guardaram. Kayn pode vir pelo lado aqui, velho. Aí tá, Nek. Nice, nice, nice. Os caras brigarem aí, mano, eu não tenho TP. Eu vou levar tudo aqui. Ah, você tá aqui, Guivaro, já. Vou vir em mim, eu vou sair. Joguei automaticasso isso aqui, velho. Mano, a gente só tá ganhando porque a gente começou perdendo, velho. O time que começa... Mano, o time que começa ganhando sempre entrega, velho. Mano, até no CBLOL, velho. Não tem um time que começa ganhando que não entrega, assim, sem o Flamengo. Ah, mal mesmo, né? Não, o Flamengo dá mais entregada, mas tá ligado, né? Olha, olha. Ó, na real vou assorar aqui. Ô, vou flechar, hein? Não, 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 não precisa não. Ó, slowzinho, vai, vai, foi isso, vai, pode ir. Foi. Nossa, rapaziada. Pimp Jack, mano. Ih, ele vai entrar em você. Ih, não vai não. Vai não, tá passando o papo. Comeu o Papa Pride, mas tá... Ué, onde o tempo morreu? Vou deixar o Lobo humilde. Ei, pode. Não, na moral, Pimp. A aula de humildade que eu tô andando aqui, fala tudo. Não, mas na moral, eu roubei dois campos aquela hora do... Do Caim, mano, ele tinha o topo. Esse game aqui foi muito erro dele, Zé. Ah, mas... Ô, mano, desculpa, deixa a parte, mas, mano, a rolada que eu dei ali no top, meu, mano. Na hora que você viu o 0-2, ele é assim... E o de doce aí, de Plane as Jacks. Não, ô, na hora que eu morri a segunda vez ali, mano, eu já senti que você ficou meio... Aboneado. Ah, segunda aula. Mano, o bot morreu pra granta do Caim nível 3, você passou a lado duas recebidas... Ah, então, aí eu fiquei mech e falei, não, quando eu tiver ult nível 6, eu faço a play. Aí dá, né, não deu outra. Aí, Pimp, suicídio. Nossa, mano, eu vi os três juntinho ali, eu fui estumado, mano. Eu aguentei. Eu vi os três ali, mano, eu só fui, my bad. Deixa eu te perguntar, como é que tá a Oriana, gente? Tá treinado ainda? Ah, mano, não dá pra jogar, né, mano? O que que você tá jogando, Medi? Qual que tiver, nós joga, né, mano? Mas eu jogo mais de Lissandrinha. Ô, ó. Muito fácil, velho. Tem que ser muito ruim pra jogar mal de Lissandra. Jogou V e o Flash W. Muito fácil. A nível 6, jogou V e o Flash R. Esperou W. Jogou de choque, não morre nem fudendo. É, acabou. Super suave, Lissandra. Para pras Jux. Nossa, eu nunca vi ele de Lissandra. Para pras Jux. Lissandra deu a gente, como é, viu? Pra achar não, pico. É, mas o meio... Mas o meio... E aí? Não, é só bater uma farpa no vídeo. Pra pôr no título do Pimpi Meita, farpa, Lissandra, tá ali. Pelo amor de Deus, né, velho? Youtuber. Se não botar uma farpinha ali no título, não é ninguém aqui, cara. Agora não tem segredo. Não precisa nem bater nos caras. Vai eu e Cadalena e Buffo os canhão e GG. Tá bom, não precisa fazer nada. Pô, mas na moral, você acha que os caras segura? Segura nada. Não, e vai bater o desespero em alguém. O cara vai engajar que nem uma batata. E vai morrer. Já vai dando um tapa na torre. É nóis, cara. Ganhamos esse no próximo. Você já fez a digestão, vai vir no auge. Tá. Aí eu posso me dar. Fica tranquilo que a próxima passa porra. Oi, eu acho... De Lissandra? Oi? Tô falando aqui que você nunca jogou de Lissandra? Ah, sim, eu jogo quando eu tô autofillbid. É mais fácil que Oriana, pô. Você ouvi? Não, eu tô ouvindo. É que o seu mic fez um... Tô, 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 tô.